Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concursos, estamos aqui para apresentar mais um guia de estudos, mais um personal coach para o concurso do Bombeiro, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui foi uma proposta pedagógica de cinco semanas, foi um tiro rápido, que eu tenho certeza, cara, tenho certeza que os alunos aí que estão cumprindo as suas metas vão chegar lá no dia da prova bastante competitivo. Rapaz, você tem que pensar positivamente, esse concurso aqui apenas serão cobrados duas disciplinas português e matemática. E nossos professores são top de linha. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo aí e eu quero agradecer os nossos alunos que estão dando esse voto de confiança, que estão aí, que estão estudando conosco. Você pode ter certeza que nós aqui fazemos de tudo para que você não se arrependa. Recados. Essa semana nós disponibilizamos algumas aulas, alguns pontos do digital, umas aulas que nós já tínhamos gravadas, está certo? Que nós já tínhamos gravadas, disponibilizamos para a galera aí do Corpo de Bombeiros para completar o conteúdo, está certo? Vamos lá, meus amigos. Professor, eu estou conhecendo agora o LACo Concurso, posso se matricular? Garanto para você que você pode se matricular e melhor ainda, que você não vai se arrepender. Garanto que esse curso irá te ajudar muito em sua preparação, né? Vamos lá, penúltimo guia de estudos nosso, porque a data da prova aí está para o marketing do dia 25 do 5, ainda dá tempo, acredite, são muitas vagas, são 400 vagas esse concurso público, o investimento inicial, investimento único, aliás, de apenas 90 reais. Está certo, meus amigos? Vamos lá, vamos apresentar aqui, estão vagas, 400, mas a gente sempre fala que o aluno tem que ter humildade, ele tem que falar o seguinte, que seu objetivo inicial é ficar entre os 1.200, ficar entre os 1.200 aí com certeza, né? Por quê, professor? Porque você fazendo o TSF, que é o teste de capacidade física, você fica habilitado, você passou no intelectual e passou aqui também. O que que acontece, cara? Você terá dois anos para ser chamado, sendo prorrogável por mais dois, são quatro anos. O futuro a Deus pertence, o futuro a Deus pertence. Então você tem que colocar sempre na mão de Deus, que você pode ser chamado sim. Está certo, meus amigos? Vamos lá? Esse aqui é o nosso curso, né? Os módulos iniciais. Olha só como no LAC Concurso, o curso nosso sempre está em atualização. Quando o curso iniciou, nós tínhamos 73 horas de videoaulas exclusivas. Hoje, nesse exato momento, vocês têm no mínimo 91 horas de videoaulas exclusivas do LAC Concurso, cara. Então aí, para vocês aí, é claro que o prazo permaneceu o mesmo, 60 dias de acesso irrestrito e você aí terá um investimento de apenas R$ 90,00. Não mudou nada, né? Professor, se eu perder alguma aula, cara, aqui você não perde a aula, sabe por quê? Porque todas as aulas, elas são gravadas e elas são editadas e elas ficam à sua disposição e você pode assistir na hora que desejar e quando quiser. Está certo? Ok, né? Vamos lá. Personal Coach é o que é uma grande metodologia. Personal Coach é um grande projeto pedagógico. Então aqui tem uma sequência. O primeiro Personal Coach, nós passamos um vídeo para vocês. O que é Personal Coach? O que é essa ferramenta fabulosa, maravilhosa do Personal Coach? No segundo, de como estudar, como potencializar o seu tempo, como fixar conteúdo. O terceiro vídeo foi sobre o quê? Fazendo a sua revisão, não é isso? Ó, a regra do loop e assim por diante. Olha só, o site hoje, o LAC Concurso, é um grande prestador de serviços para todos os concurseiros do Brasil todo. Está um grande prestador de serviços. E o LAC Concurso, além de ser um grande prestador de serviços, a gente está oferecendo para vocês ferramentas pontuais. Uma dessas ferramentas é a nota de corte. Professor, como assim nota de corte? Cara, o aluno faz o concurso, ele fica desorientado, ele não sabe se ele saiu bem, como é que está em relação ao outro. Então criamos a nota de corte, está certo? Um serviço 100% gratuito, tanto para vocês, alunos matriculados, como também alunos não matriculados, podem ter acesso aí à nota de corte. Está certo? Então, sobre isso, por favor, assistam esse grande vídeo da nota de corte. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar mais um produto do LAC Concurso. O produto esse que chama-se nota de corte. Professor, nota de corte, o que que vem a ser esse produto? É muito simples, gente. O candidato, ele faz um concurso, por exemplo, concurso da Caixa Econômica Federal, sai o resultado, o gabarito preliminar, ele corrige o seu gabarito e ele fica perdido, ele não tem uma referência, ele não sabe se conseguiu passar pela nota de corte, se foi habilitado, se foi eliminado, desclassificado, ele não sabe disso. Então, o LAC Concurso, com o nosso setor de tecnologia, nós conseguimos desenvolver esse sistema, nota de corte, sistema esse, atenção, que atende a 100%, a 100% atenção, 100% as regras do edital. Professor, foi fácil? Não, não foi fácil, mas nós estamos aí, nós conseguimos fazer esse produto, é uma grande referência para o aluno, porque ele fica realmente perdido, eu falo isso de carteirinha aqui, professor aí, concurseiro profissional, né, professor concurseiro profissional, já fiz muitos concursos e eu queria saber a minha posição, minha pontuação em relação aos demais candidatos, né. Então, tá aí, produto no ar, isso aqui é uma faca que a gente explica o funcionamento desse nosso novo sistema. Professor, primeira coisa, somente alunos matriculados no LAC Concurso, professor, que pode utilizar, usufruir a nota de corte? Não, qualquer aluno, tá, qualquer aluno, aluno matriculado ou não do LAC Concurso, esse aqui é um produto 100% gratuito, público, que pode estar participando, vocês podem estar participando aí desse produto nosso, qualquer um. A única exigência nossa é que o aluno, para registrar, atenção, registrar a sua nota, há a necessidade que ele efetue um cadastro no LAC Concurso, até para ficar registrado lá, para dar um ar de maior seriedade aí, maior seriedade ao sistema e às pessoas que participam, legal? Então, vem conosco, vamos lá, vamos apresentar para vocês a nota de corte, né, rapidão, nota de corte está aqui, ele fica situado, né, para você ter acesso à nota de corte, ele fica situado aqui, tá certo, ó, nota de corte, tá certo, lá no nosso menu horizontal, né, no horizontal, nota de corte, e até aí, qualquer aluno pode estar acessando livremente, ele clica no menu e você vai ter aqui a exposição dos cursos. No caso, como esse aqui é o primeiro concurso que a gente atendeu com a nota de corte, foi a Caixa Econômica Federal, tá certo, só vai aparecer aqui Caixa Econômica. Os outros concursos vão aparecendo aqui, se Deus quiser, a gente vai ter aí muitos concursos que nós iremos, né, que nós iremos atender ao longo do tempo, nós iremos atender. Então, está aqui, professor, até aqui que eu quero, eu quero, professor, eu quero visualizar o ranking, né, eu quero visualizar o ranking, não, aliás, primeiro, professor, eu quero cadastrar a minha nota. O que que você faz? Você clica aqui em minhas notas, nesse exato momento, tá certo, há a necessidade que você efetue o seu cadastramento, você tem que estar logado no site para você cadastrar lá as suas notas, somente nesse momento que há necessidade de você estar logado. Então, você faz o login, você vai estar cadastrado e aí você terá aí a oportunidade de fazer o seguinte, você terá a oportunidade de cadastrar língua portuguesa, quantidade de acertos, erros, questões em branco, isso aqui é um formato que eu quero deixar bem claro, que é um formato que foi feito especificamente para o concurso da Caixa Econômica. É claro que os demais concursos públicos, nós iremos fazer, nós vamos fazer ranks, nota de corte, exatamente no mesmo modelo, né, para a gente, porque cada concurso é uma regra, e nessa regra nós vamos aplicar aí para a galera. Tá certo, gente? Então, tá aqui para vocês, né? Professor, eu vou conseguir, professor, visualizar minha nota? Claro que vai. Então, aqui, eu quero explicar para vocês alguns pontos importantes que nós temos, né? Vamos chegar aqui, ó, só para você ter uma ideia aqui, nota de corte, concurso da Caixa Econômica, quantidade de questões, no caso de itens 120, pontos possíveis 204 pontos, número de participantes até o presente momento, nesse simulado, já foram 613, média padrão, média padrão do candidato 84,467, desvio padrão, que é fundamental, né, o desvio padrão, é claro que o desvio padrão irá se movimentar em relação a amostragem, as micro-regiões, as macro-regiões, nota de corte, nota, NNC, nota do candidato, que é o somatório de português, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, nota padronizada, que é a nota final do aluno, e a fórmula que consta noite e tal. Então, tá aqui para vocês aqui, você pode usufruir aí, essa nota de corte, é um sistema para vocês, e repito, que nós iremos fazer um sisteminha desse para cada concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Legal, né? Então aí, nota de corte, então não esqueçam, gente, ó, vai lá, dia 25, faz a sua prova, anote o gabarito, traga a sua prova, né, aí vai sair o gabarito preliminar, você confere, confere seu gabarito, conferindo o gabarito, vão lá no site, façam o cadastro da sua nota, que aí você vai saber como é que está a sua posição. Bacana? Vamos lá, arranque da semana. Olha aí, todo mundo do Rio Grande do Sul, exceto o Cleiton, que é do Espírito Santo, né? Então nós temos aqui, medalha de ouro, Luiz Carlos Gonçalves Ribeiro Júnior, com 100% das metas cumpridas, Douglas Soares e Chuf, né? Também do Rio de Janeiro, 100% das metas cumpridas, medalha de prata para Moacir Júnior Neves Batistas, medalha de prata, e o Cleiton, J. Cleiton do Espírito Santo, medalha de bronze, né? Parabéns aí para todos os alunos aí da quarta semana, né? Aí olha só, o desempenho do ranking, né? O Cleiton do Espírito Santo era medalha de ouro, passou para o bronze essa semana, né? Aí a terceira semana aí, a galera aí, né? Olha aí a galera, né? Todo mundo aí, né? Maravilha, eu fico feliz quando vejo um ranking assim, né? Na semana dois, nós tínhamos esses alunos aqui, tá? Esse aqui era o desempenho da semana dois. Professor, e agora? Agora, essa aqui é a meta da semana, né? Então aí, galera, aulas novas de professores diferentes, professor Edgar, professor Rosana, professor Roberto. Então nós temos aí a meta. Professor, qual que é a minha missão essa semana? A sua missão é o seguinte, a sua missão essa semana é assistir todas essas videoaulas, transformar o seu personal que está vermelho em verde. Como é que você faz isso? Cara, um caminho só é estudando, assistindo as aulas. Lembre-se que você não deve assistir as aulas por assistir. Você está na penúltima semana, ainda dá tempo para ficar competitivo. É muitas vagas, então a nota de corte vai ser baixa, pode ter certeza disso. Agarre nessa oportunidade que você chegará lá. Pode ter certeza disso. Prestação de contas. Temos aí quatro semanas, já foram 49 videoaulas exclusivas do LAC. E no total, 72 horas de videoaulas. Essa semana quatro, a gente deu uma puxadinha no conteúdo para folgar um tempo mais para a gente fazer revisão da próxima semana. Esse encerramento de hoje, o encerramento especial, nós temos aí um aniversariante de um colaborador nosso fantástico, que é o Felipe. Assistam aí e vejam como é que foi. Grande encerramento da semana. Encerramento da semana que a gente gosta de socializar coisas que acontecem no site durante a semana. E, claro, passar recados importantes para a galera aí. O professor tem se preocupado muito com interagir com os alunos, porque na internet, à distância, por exemplo, aqui, Adriana Venâncio, não existe crescimento sem a dor do aprendizado. Ela, com uma camisa aqui do LAC Concursos, ela é a nossa representante, ela pediu, e aí nós mandamos, encaminhamos para ela essa camiseta do LAC Concursos, com muito prazer. Ela tirou uma foto e está postando aqui no nosso Facebook. E ela mandou uma mensagem para a gente. Professor Coruja, a minha história ainda será uma das mais bonitas. E não importa o deserto que passo agora, um dia não terei mais sede. Olha só, deserto, deserto você passa muita sede, ou seja, muitas abdicações, não é isso? E com certeza, quando você passar por isso, você não vai ter mais um deserto que não tem água, não tem verde, né? Então, essa é a mensagem aí, dessa foto aí. Muito obrigado, né? Parabéns. Eu tenho certeza que você vai conseguir atingir seu objetivo e pode contar conosco. Tá certo, Adriana? Forte abraço para você. Eu acompanho muito a sua participação, bastante proativa no nosso Facebook. Pode ter certeza que isso é motivo de orgulho para nós. Tá certo? Valeu, Adriana. Então, vamos lá. Quero passar para vocês aqui, né? Essa semana aqui, também foi uma semana aí de muita alegria aqui no site. Esse garoto aqui, para quem não conhece, ele é o nosso empregado, nosso colaborador, nosso funcionário, nosso amigo, né? Do Felipinho, né? É o Felipe, né? Ele fez, ele, deixa eu explicar para vocês a história, ele era o nosso menor aprendiz no site, certo? E ele foi se esforçando, ele foi crescendo, ele foi aprendendo, né? E essa semana, ele completou aí 18 anos, né? Parabéns, uma alegria muito grande, né? De ter completado aí 18 anos. Aí ele chamou aqui 1.8, né? Olha aí, 1.8, tubernado, né? E ele fez aniversário. E aí, claro, que a nossa equipe aqui do LAC Concursos, né? Fizemos uma homenagem para ele, né? Ele aí, o Felipe, nosso cameraman aí, nosso designer do site. Parabéns, garoto. Coloco muita fé em você. Eu tenho certeza que você vai conquistar todos os seus objetivos, mas você tem que continuar, nesse rumo, cara, nessa trilha. Não se desvie da trilha, tá certo? Eu sei que principalmente nessa idade, tentações, tá certo? Tal das amizades aí. Você tem que saber administrar isso, você tem que saber fazer as escolhas certas. Siga esse caminho, que você vai ter um caminho muito vitorioso, um caminho de muita luz, um caminho de paz. Você vai fazer parte também, já é e vai continuar fazendo parte da família do bem. Tá certo, Felipinho? Então aí, coloco fé nesse garoto. Parabéns pelo seu grande dia. Conte comigo, abraços, né? Aí, Felipinho, né? Felicidades, que Deus lhe dê muita saúde, paz e amor. Hoje e sempre, parabéns, equipe LAC Concursos, né? Uma singela homenagem aí para esse garoto, né? Valeu, garoto! E claro, site de concursos, né? A gente sempre tem que estar aí, mostrando para a galera resultados positivos. Por exemplo, a Fran, tá certo? Ela passou no concurso, né? E hoje em dia, o aluno faz isso, cara. Ele passa no concurso, né? E ele coloca, cara, olha só os dados, né? Ele coloca os dados aqui, da aprovação, tira foto, print da, né? Da, da, o que? Da, da convocação, para mostrar para o pessoal, né? Valeu, muito obrigado, né? Vamos lá. A Fran Paiva, né? Ela mandou isso aqui para a gente, lá no nosso Facebook, falou assim, A minha professora, Gisele Rabelo, obrigada por toda a ajuda e apoio. Obrigado por todas as vezes que me deu o norte e a segurança que eu precisava. Ao meu irmão Wagner Paiva, por estar comigo sempre. A minha amiga Tatiana Pimentel, por todos os lanches deixados na mesa, nas horas extras do trabalho. KKK, né? E ao meu pai, por ter acreditado em mim, e a minha mãe, a flor mais linda do meu jardim. Obrigada pela paciência, com o meu estresse diário. Ha, ha, ha. E para fechar, ao meu mestre, Luiz Antônio de Carvalho, obrigado por tudo. Nunca deixe, que ele diga, que não vale a pena acreditar, no sonho, que tem. Eu até arrepiei, porque essa foi uma das frases que eu fiz, um dos encerramentos das aulas que a gente fez, cara. Olha só. Você que está aí assistindo o nosso personal coach, pense nisso. Olha só. O que ela falou? Uma coisa muito séria. Olha só. Nunca deixe, nunca deixe que lhe digam, que não vale a pena acreditar, no sonho que se tem. Ou seja, se você tem um sonho, cara, você tem que acreditar nele. Acreditar em você, que você é capaz de atingir esse sonho. Acreditar na metodologia. Cara, você tem que acreditar. Você não pode abandonar seus sonhos, assim, de uma hora para a outra. Tenha fé, tenha determinação, que tenho certeza que Deus vai ajudar. Fran, forte abraço para você. Valeu, garota. Parabéns. Que essa seja uma de muitas outras aprovações que com certeza você terá. E eu digo com todo o coração, pode contar conosco. Tá certo, garota? Parabéns aí, né? Grande encerramento. E esse encerramento aqui, eu tenho uma historinha que eu tenho que contar para vocês, né? Vocês perceberam aqui aquelas caixinhas de leite, né? Aquelas caixinhas de leite, né? Eu tirei, essa aqui, eu tirei essa foto aqui do meu celular no Instagram, publiquei no Facebook, né? Professor, mas onde o senhor estava aqui? Eu estava na padaria da minha tia, né? Minha tia tem uma pequena padaria, né? E sempre que posso, eu dou uma passadinha lá para comer um pão com mortadela, né? Tomar um suco, né? Então, eu passo lá, né? E lá eu vi essa frase lá que eu não tinha percebido, né? Então, eu tirei, passei lá no Facebook, foi legal para caramba, olha só. Não conheço a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar a todo mundo. Rapaz, exatamente isso, né? Então, cara, seja você, né? É a sugestão que eu dou a pessoa aí que já tenho 40 anos de idade, 15 anos na vida de concurseiro profissional, né? Eu passo para você, seja sempre você, né? Tire esse negócio de querer sempre tentar agradar todo mundo porque não dá certo, cara. Isso não dá certo, realmente é a chave para o fracasso. Tá certo, meus amigos? Um fortíssimo abraço, fique com Deus e até a próxima semana. Que tenha uma excelente semana de estudos, com fé em Deus, com Deus no coração, tá certo? Faça sua oração, isso é muito importante e com certeza aí Deus vai te ajudar, né? Já que eu falei de oração, deixa eu sair um pouquinho do nosso roteiro aqui. Quero passar para vocês o seguinte, né? Todos os dias eu acordo entre 4, 4 e meia da manhã, né? Escuro ainda, todo dia. Isso aí é hábito, né? Não é... É hábito que eu comecei a adquirir e acordar cedo, né? E gosto, confesso que gosto muito. E a primeira coisa que eu faço lá na cama mesmo, deitado, né? Se preguiçando ainda, eu sempre fecho meus olhos, né? Eu faço uma oração, né? Uma oração, assim, com bastante fé, com bastante determinação, pedindo proteção a Deus, que guie, me guie, fazer aí minha jornada diária, que ela é intensa, né? Na hora que eu acordo, até a hora que eu vou me deitar. E isso, gente, falo papo sério com você. Isso traz pra mim uma grande paz de espírito durante o dia todo. Tranquilidade. Parece que eu fico... Eu crio... Eu crio uma harmonia espiritual muito grande. Então faça isso, né? Peça a Deus pra te abençoar no seu dia, abençoar os seus estudos nessa caminhada. Eu sei que estudar pra concurso não é fácil, tá? Não é fácil e nossa fé tem que ser muito forte. Um forte abraço, fico com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.